E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da patifaria na faixa, links na descrição. E estamos de volta com Five Nights at Freddy's, sim pessoal, vocês pedem, eu gravo, bom eu já falei, eu tô gostando do jogo né, é um negócio meio sadomasoquista, tá ligado? A gente começa a gostar desse jogo uma hora, eu não sei porquê, mas eu estou gostando né, o telefone já está tocando, estamos aqui novamente na noite 5, queria agradecer pelo feedback de vocês sobre os vídeos do final de semana, não vai ter jump cut nesse vídeo, mas eu vou cortar algumas partes que tiver parado, entendeu? Ai caralho, o que que é isso? Mas já começou, meu Deus do céu Tá, beleza, mutamos, agora simbora, tem que começar um aqui, um aqui, eu peguei as dicas de vocês E aparentemente eu tenho que fazer tipo muito pouco olhar a câmera Pirate Cove, se eu olho pouco ali, ele aparece, o pessoal me ensinou algumas dicas, que além de fechar a porta na hora da raposa, eu tenho que ficar piscando a luz, porque aí parece que a porcaria da raposa não me ferra tanto Ah, eu tô esquecendo de fechar a porta, eu vou perder, eu vou perder porque eu vacilei Então ó, tem que começar aqui, beleza, aí tem que fazer isso aqui ó Beleza Não precisa dar aquela primeira piscada de luz naquela porta da direita ali né, então é assim o método, eu já aprendi o método, eu tô ficando bom, mas eu vou ficar com medo Nossa, eu tô com o volume muito alto na minha cabeça, vocês não estão ligados Beleza então, por enquanto tá tranquilo, a gente já aprendeu a técnica de ligar e desligar a luz muito rápido, certo? Beleza ó, nossa moleque, tranquilo ó, vamos lá, agora a gente vai dar essa quinta noite molecada, eu quero chegar na sexta, o pessoal falou que a sexta é impossível e que a sétima é custom né, então a gente controla a frequência dos bichos E eu não sei se eu quero passar por isso, mas tudo bem né, tranquilo ó, como a gente tá ligeiro no bagulho, a gente tá ligeiro no bagulho molecada, que o bagulho é louco, tia Beleza, já fechei, raposa, tranquilo, olha só pessoal Galera, a gente tava conversando né, esses dias aí nos comentários, eu tava vendo, esse jogo não é de terror né, algumas pessoas falaram, ô mas o que que esses bichos dão medo velho Joga, joga essa bagaça né, você que fala que esse jogo não dá medo, eu só digo isso, joga, ele não é de fato um jogo que dá medo, tipo assim, a filha da puta mano Ele é um jogo que o pessoal chama de Scary Jump né, o que que é o Scary Jump? É realmente é isso de, do nada o bagulho tá mó silêncio e de repente dá um bram e você tipo gela tá ligado É esse estilo de, de terror psicológico que o Five Nights at Freddy's causa né, então, ah, você tá, ah, vou perder Eu já vou perder, eu não vou nem assustar De novo, não saiu daí Beleza, já voltamos e agora é o seguinte, ah, não tem, como é que fala? Não tem telefone tocando Então já vai começar o bagulho ali ó, hardcore 100% rock'n'roll pauleira, já vamos começar aqui ó, chat, black to play, beleza Fechei de um lado, fechei do outro, fecha, abre, pirate cove, fechado ainda, tranquilo, estamos tranquilos Então galera, eu estava falando né, se você acha que esse jogo não dá medo, baixa ele Baixa ele, eu só digo isso cara, o negócio não é gráfico, não é, não é esse tipo de coisa, tá ligado? O que assusta aqui nesse jogo é o clima de tensão que você fica, você não tem defesa, você não tem o que fazer Você tem que ficar, ahm, clicando na luz, é o máximo que você faz né, tipo, fechar a porta, olhar a câmera, fecha a câmera, tá ligado? E tipo, isso não é vida velho, isso não é vida, os barulhos do jogo, o efeito sonoro do jogo é muito bom né, a risada do Fred, o barulho dos bichinhos e tal E assim, é que é negócio, tipo, ter medo de palhaço, tá ligado? Tem motivo pra você ter medo de palhaço? Não Mas muitas pessoas tem medo de palhaço, é normal né, a gente tem medo dessas coisas mais coloridas né, bonitas É um medo diferente, eu não sei que tipo de medo que se classifica nisso, sei lá É tipo ter medo da Xuxa, não, mentira, não é tipo ter medo da Xuxa, mas enfim, você entendeu a lógica Bom aí pessoal, estamos aqui, lembrando que se vocês quiserem mais episódios dessa série que eu amo de coração Mentira, né, o jogo eu não gosto também, é legal a série, eu gosto, tá, o feedback de vocês tá muito bacana Não esquece aí de avaliar o vídeo, beleza? Então vamos lá, concentração, ó, cliquei, 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 fechei Opa, câmera, ué, a raposa tá quietinha né, a raposa tá dormindo gente, acho que ela não se ligou que eu comecei o jogo não Tô tranquilão então, não vou nem botar pressão Tá, beleza, por enquanto tudo tranquilo Gente, a raposa não fez nada ainda Ai, susto da porra A raposa não fez nada, mas o coelho e o pinto hoje tão atiçados, né, tão atiçados É aquele negócio, né, se você, ahn Nossa, eu tô errando muito o clique, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô meio retardado hoje Eu não sei se eu mudei a sensibilidade do mouse e não percebi Ih, Fred riu Cara, a raposa não tá vindo, se a raposa não vier durante a noite inteira, a gente ganhou Ó, vai acabar 20% da bateria daqui a pouco Ih, não, 30%, beleza, se der 2 horas da manhã a gente vai acabar só 30% Ah, eu tô olhando um pouco pra câmera, peraí Tá, apareceu, acordou, acordou, a raposa tá dormindo Falou, filha da puta, ele tá jogando Eu vou ficar em cima dela, velho O coelho já tá atiçado, né, o coelho enfiaram uma cenoura no rabo desse corno Então, fecha aqui, olha aqui Eu só não quero que a raposa venha Um, um, dois, dois, três, três Fecha a portinha, olha a câmera Ah, ela andou muito agora Calma aí, então agora eu vou ter que olhar muito, velho Porque ela tá prestes a sair de lá Tá, então aqui tá de boa Puta, eu abri a porta e não liguei a luz Tá, agora fecha aqui, olha aqui Beleza, duas horas da manhã, simbora Puta, esqueci a porta fechada aqui Não pode fazer isso, mano Não posso fazer isso Tô com medo que eu acho que a raposa vai vir já Até as três da manhã ela vai vir pelo menos uma vez E eu vou tentar fazer um negocinho que vocês me ensinaram Pra não comer minha bateria Tô ouvindo passos Ai, filha da puta Tá, calma aí, pessoal Um momento de concentração aqui, jovens Puta, ferrou Tá, peraí Ai, beleza, deu Tranquilo Ai, eu saí com a porta aberta Ai, ai, ai Não, não é pra fazer isso Eu tô confuso, eu tô confuso, velho Tá, beleza Segura uma raposa A técnica da luz pelo jeito funciona, hein São três horas da manhã agora Tá, beleza Ali tá tranquilo Prendi o pinto pra fora Nossa, prendi o pinto pra fora Ficou zoado Tipo, fechar o zíper da casa Ai, cala a boca Meu Deus Puta, filha da puta Levou minha bateria A técnica eu acho que não deu certo não, hein Três horas da manhã Tô ferrado Não vai dar de novo Só se essa raposa desgraçada Para adivinhar o saco Sai daqui, coelho Filha da puta Sai daqui Ah, ferrou E agora? Meu Deus do céu Vai dar quatro horas da manhã Não vai dar de novo a bateria Ai, que droga de jogo Como eu dei esse jogo Já sei que não vai dar, pessoal A técnica da raposa não funcionou Eu entrei em desespero Eu deixei duas portas fechadas Há muito tempo Ah, que merda Que merda Que merda Não é hoje que a gente vai passar disso aqui, pessoal Mas tudo bem A gente tentou Estamos lutando bravamente Tá, beleza De um lado não foi Do outro lado foi Desse lado tranquilo Desse lado tranquilo Fecha a porta Abre a câmera Fecha a câmera Abre a porta Liga a luz Apaga a luz Vai pro outro lado Beleza Quatro horas da manhã É vinte por cento Se eu conseguir racionar Bem a energia Talvez até dê, né Mas é bem pouco provável Filho da puta Sai daqui Filho da... Ah, já era Ferrou E agora? Eles dois vão acabar Com a minha bateria Não Meu Deus do céu Ai, que porra Não vou conseguir de novo Talvez se a raposa não vier Eu tenha chance Não sei Nossa, eu tô com muito medo Ah, não deu cinco da manhã ainda Que desgrama isso aqui Velho Nossa, que bosta O coelho e o coelho Pinto vir junto É muita mancada Mano Agora só se eu desse Muita sorte De ir até as dez horas da manhã Sem tipo Nada acontecer Tá ligado? Que é tipo Sema impossível Porque agora é a hora Que eles vão vir Rasgando Cinco por cento Não vai dar Não vai dar Tá, a raposa A raposa colaborou Dessa vez, né Queria agradecer A raposa e a Foxy Por toda a colaboração Entendeu? Foi muito amiga Dessa vez Mas o resto dos bichos Me ferrou Última vez Que eu vou olhar Ela lá Vamos torcer Pra ela estar dormindo Ainda está dormindo Um por cento de bateria É agora Hum Homem de tensão Pessoal Vai acabar a bateria Daqui a pouquinho E aí vai sobrar Tinha que dar Seis horas da manhã Agora Ah Aí tá Ué Não pareceu O rosto dele brilhando Ai Meu Deus do céu A gente foi muito bem Nessa Foi em cinco horas Da manhã Galera Amanhã Nesse mesmo horário Mais ou menos Aí Nesse mesmo canal Vamos terminar Five Nights at Freddy's Eu posso Tentar prometer Pra vocês Que a gente foi muito bem Dessa vez Muito bem Chega nessa bodega Por hoje Espero que tenham gostado Se quer ver o final Quer ver Five Nights at Freddy's Dois Quer ver a sexta noite A sétima noite Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Muito obrigado Por terem deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau